É isso aí meus queridos Finalizando aqui uma Instalação no novo Troller Acabamos de instalar O bagageiro da Thule Nossa, ficou muito legal No Troller Esse bagageiro é o modelo Experience O código 828 da Thule Bagageiro tipo cesta Bagageiro bem legal Que a Thule desenvolveu Esse bagageiro aqui Ele vem com esse defletor Plástico De acrílico pra ele cortar O vento, não ter tanta Tanta resistência ao vento O bagageiro é bem legal Ele tem Essas duas travessas aqui Que de repente você quer colocar um Transbike Funciona tipo como um Um rack do bagageiro Esse bagageiro Ele pra ser instalado Ele precisa ser instalado sobre dois racks No caso o Troller já vem com esse trilho Com esse bagageiro original E aí o O suporte simplesmente Abraça O bagageiro e o rack E ele é fixado O instalador tá Finalizando aqui Tem as borboletas Que você dá o aperto São oito borboletas Aí depois vem com essa Cadernagem plástica Deixa eu ver essa cadernagem Essa cadernagem plástica Vem e encaixa E esconde as borboletas O lugar certinho pra ele encaixar Aí ele fica com esse acabamento aqui Bem lisinho O bagageiro é bem legal Tem um desenho, design Show de bola Como todo produto Tully tem Instalação não é complicada Ele já vem montado, Jonathan? Não Tem que montar, né? Ele vem todo desmontado Aí o instalador Tem que fazer a montagem Pra quem vai levar coisas que São volumosas e precisa De um bom espaço Tá aí um ótimo bagageiro E que combinou Perfeitamente com o carro Com muito Um ótimo bagageiro E que combinou Perfeitamente com o carro Com muito show É isso aí, galera Mais um produto Instalado aqui na nossa empresa Na Auto 330 Trabalhamos com As melhores marcas do mercado Tully Unipac Positron Os melhores do mercado É isso aí, galera Se quiser fazer alguma pergunta Algum detalhe Alguma dúvida Pode fazer uma pergunta Que a gente responde O mais rápido possível Se gostou do vídeo Clica no joinha Que ajuda bastante E é isso aí, galera Auto 330 acessórios Tem tudo pro seu carro E pra sua picape E é isso aí, galera E é isso aí, galera E é isso aí 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 Obrigado.